Cês não sabem que desgrama é essa aqui, uma pirarara e uma raia ao mesmo tempo E o trem tá feio E o trem tá feio, o trem tá feio, o trem tá feio, é um dublê, mas é uma pirarara e uma raia A raia deve dar uns 200 quilos Diego acelera aí porque o motor tá desligado, então a linha vai bombear todas as duas Vai bambiar a linha, Zoltan, então cê fica ligado Olha, ela vai tá bambiando, tá bambiando porque a canola tá descendo Acompanha, acompanha Vai, acompanha o peixe, vai, vai, vai Vai, acompanha, acompanha, vai, vai, recolhe Vai, 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 bora, não pode flachar agora não Vai, vai Aí, chegou ele para a cama, agora pode dominar, Zoltan Olha a linha Flachar não, Zoltan Flachar não Briga dupla, a raia gigante e uma pirarara Tive que levantar a cama aqui porque tomamos um banho A raia lá na frente Essa foi boa Calma aí, Felipe A raia lá na frente Como é que eu vou fazer aqui, Felipe? Calma, vamos trabalhar Vamos trabalhar primeiro Um gorenha e solta Eu não vou dar mais Uh Uh A raia já tá boiada Mas a pirarara não quer se entregar Então que o veinho vai se entregar E o veinho já tá entregue Vocês não estão entendendo O veinho já tá entregue faz tempo O Felipe tá ali só esperando na expectativa Acho que o bicho tem um braço grosso demais Coitadinha de a raia Da raia já virou um zé tele Mas já bojou Mas o veinho, rapaz O veinho tá sofrendo É talhado na enxada Vem tá sofrendo Vem tá sofrendo E a bicha não quer entregar de jeito nenhum Isso aqui é talhado na enxada, rapaz Então sacode, véi A pedra no rei Sacode A pedra no rei Eita Vai boiar Que bela, pirarara Pra não falar que nós não fizemos um dublê na pescaria É Fizemos um dublê Tá lá a raia lá na frente E a pirara tá aqui Eita, rapaz Aí, vamos tirar um copo Olha aí Um do lado da outra Vou passar o serão Vou passar o serão no seu raio Dublê Pô, Teteu Agora eu vou parar aqui Porque agora eu tenho que trabalhar